Música 49 hospitais universitários vão receber 100 milhões de reais por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. O dinheiro vai ser utilizado para financiamento de aquisição de medicamentos, materiais médicos hospitalares, produtos para a saúde e insumos e serviços. Criado em 2010, o programa é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para melhorar a gestão, a estrutura física desses hospitais e o atendimento à população. De Brasília, Leandro Alarcon.